Êxodo, capítulo 11 Yahuah disse a Moisés Farei vir só mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito Depois ele vos deixará partir daqui Não só deixará partir, mas vos expulsará definitivamente daqui Comunica, pois, ao povo para que cada homem peça ao seu vizinho E cada mulher à vizinha objetos de prata e ouro Yahuah fez com que o povo conquistasse as boas graças dos egípcios O próprio Moisés também era muito respeitado no Egito pelos ministros do faraó e pelo povo Moisés disse Assim diz Yahuah A meia-noite farei uma incursão entre os egípcios E todos os primogênitos do faraó morrerão Desde o primogênito do faraó, o herdeiro de seu trono Até o primogênito da escrava, que lida com a moinho E o primogênito do gado Então se ouvirá um tão grande clamor em todo o Egito Como nunca se ouviu, nem jamais se ouvirá Mas contra os israelitas, nem mesmo um cão latirá Nem contra pessoas, nem contra animais Para que saibais que Elohim fez distinção entre egípcios e israelitas Então descerão a mim todos os teus ministros E se prostrarão diante de mim Dizendo Sai com todo o povo que te segue Só então eu sairei E fervendo de indignação Moisés retirou-se da presença do faraó Yahuah tinha dito a Moisés O faraó não vos atenderá Para que se multipliquem os meus prodígios no Egito De fato Moisés e Arão tinham realizado todos esses prodígios diante do faraó Mas Yahuah tornou inflexível o coração do faraó E ele não deixou os israelitas saírem do país E ele não deixou os seus prodígios de limão